Oi, meu nome é Pauline, eu sou doutoranda pelo PPGAD e hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa que trata sobre os serviços ecossistêmicos providos pelos insetos aquáticos em ambientes dulcícolas. Vem comigo! O estudo envolve coletar amostras em diferentes ambientes de água doce, identificar e classificar os insetos capturados com o auxílio de um estéreo microscópio, de bibliografia especializada, consulta especialistas em cada grupo, analisar e comparar os dados obtidos. O meu objetivo é descobrir os benefícios diretos e indiretos que os insetos aquáticos proporcionam para o bem-estar humano por meio dos serviços ecossistêmicos que eles são capazes de prover. A maior parte das pessoas não tem conhecimento sobre esse fato, mas os insetos aquáticos, apesar do tamanho, tem um papel crucial na manutenção desses ecossistemas. Compreender esses benefícios nos permite criar embasamento para que a legislação possa ser aprimorada e políticas públicas adequadas venham a ser implementadas. Isso pode ter um impacto significativo no bem-estar humano e na sustentabilidade da região. E aí, você sabia disso? E aí, você dementa? Vamos lá.